Música 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 Ok, Julinho Vamos gravar agora essa manhã no celular A gente tá no visto aí no celular Vamos parar pra eu se... Vai botar pra quebrar, vai Julinho faz teu catreira que você vai fazer, meu filho Música Essa aí Música 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 Olha, olha aqui eu sou, e eu sou, e eu venho e disse, eu estou, e a minha vida, eu vou aprender aqui de estar. Onde? Essa década de novo para o trabalho, nem o café está morrendo cá passar. É a conversa de majear que anda chamar, eu tenho pensado, eu vou ler, eu vou tentar. Mas o que é seu tio é melhor de minha casa, eu vou lutar, a mamar e a mulher tá virada, e a mulher de celular. A Bolivar que vem e chute e desobrir, vou ver o vento e vou tomar o seu lugar. Não vou lhe bater, nem desistir, nem vou ligar Vou dar o cartilho e volto pra descelerar Vai, Júlia! Isso é pra descelerar É a mulher É pra descelerar Mulher do celular Olha a mulher que sai do celular Olha a mulher que sai do celular Olha a mulher que eu tô vendo Eu sou confiado e já não tô descelerar Olha a mulher que sai do celular Olha a mulher que sai do celular Olha a mulher que eu tô vendo Eu sou confiado e já não tô descelerar Por quê? Não sabe que cada dia manhã tá no trabalho Nenhuma festa, a mulher não quer passar Mas quando eu sei que vai desistir, eu tô travando Eu sou confiado e já não tô descelerar Vai acontecer o que eu vejo dentro de casa Não vou estar apagado e a camisa tá virada E a mulher que sai do celular Vamos lhe bater, nem desistir, nem vou brigar Vamos lhe bater, nem desistir, nem vou brigar Vamos lhe bater, nem desistir, nem vou brigar Vamos lhe bater, nem vou brigar Vai acontecer o que eu tô vendo Vamos lhe bater o meu celular Vamos lhe bater o meu celular Essa é a mulher que sai do celular Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil.